O mercado vai melhorar em 2025? O que você acha? Essa é a dúvida aí do Wilson Soares, né? Mandou doisão, manda você também seu superchat aí pra nós, pra virar tema de live, ó. Ele perguntou assim, tranquilão, acha que em 2025 o nosso mercado melhora, né? Então vamos responder essa pergunta dele. Vou só trazer pra você aqui, você que tem um carro velho como eu, né? Eu, meus carros é tudo velho, o carro mais novo que eu tenho ainda é velho. Tá certo, tudo coisa velha aí que tu vive quebrando, dando pau, dando problema. E essa é a realidade da maior parte do brasileiro, né? O Brasil hoje ele tá com uma das frotas mais velhas aí dos últimos anos, justamente reflexo da piora da economia, né? A economia tá ruim, os caras falam, ah, você deve tá ruim, não é mais a mesma coisa. Não é que você deve é ruim, é que tá tudo ruim, velho, tá tudo uma bosta, né? Então nesse cenário aqui você tem dois motivos aí pra... Porque a Love entra como uma luva nesse momento que a gente tá vivendo hoje. Ora, o primeiro deles é óbvio, né? Você tem um monte de carro velho que nem eu aí, seus carros tá tudo velho, você não consegue nem fazer seguro deles mais, porque eles tão velhos, né? E a Love, ela entra justamente nessa fatia de mercado, né? Entra pra esse lado, você não consegue fazer seguro. E outro problema também que você tem no Brasil, né? A coisa tá ruim, as leis são boas aí pra você seguir o caminho daqui pra baixo, então você tem muito roubo, muito furto, porque é uma atividade que acaba compensando, né? Quer dizer, pensa, se os políticos é tudo bandido, as leis que eles fazem vai favorecer quem? Então, de uma maneira ou de outra, a Love, ela entra como uma coisa essencial pra você que tem carro. Porque não dá pra ter carro sem seguro, né? Hoje em dia, se eu tiver que escolher entre pagar o documento do carro e pagar o seguro, eu pago o seguro. Porque a chance do bandido levar o carro é maior do que a do governo parar numa blitz e pegar, né? Então, na Love aqui, você tem o seguro alto, né? Como é que funciona aqui o seguro alto da Love? Ele apenas vê a sua região, o tipo de veículo, né? Veículo leve, picape, caminhonete e tal, né? SUV e o valor da FIPE, ó. Só isso que ele olha aqui, com isso você já consegue cotar. Então, vamos cotar aqui, por exemplo, um carro como os carros aqui, ó. Ford Ka, por exemplo. Ford Ka é um carro 2008, né? Ford Ka 2008, que é o carro do voo. FIPE é um carro que não dá pra fazer seguro desse carro, tá ligado? Mas, ó, R$15.150 é a FIPE dele, né? Então, aqui na Love, ó, de R$10.000 a R$20.000, a mensalidade R$89.90, né? Se você colocar cobertura de colisão e assistência de vidros, fica por R$179.90. Um outro carro, por exemplo, pegar aqui o Renegade, a tabela dele tá de R$60.70, né? Fica R$309, né? Então, é isso. Basicamente, a Love vem pra simplificar o seu seguro, né? A Maroc aqui, ó, que tá, a tabela dela, na verdade, R$90.000 a R$100.000, R$399 por mês, na mensalidade, né? Não é seguro anual, parece que você paga mensalidade aqui e tem o valor de ativação. Então, corre lá, mano, vem na Love. O link tá aí pra você que tá vendo no corte, né? O link tá aí. E aí E aí E aí Vou falar o seguinte pra você Faz tempo que bugou o áudio, né? É tudo uma merda aqui, mas é tudo na gambiarra mesmo Então o Wilson Soares aqui 2025, cara Eu acho que o mercado Eu não sei se ele vai melhorar, tá? Eu não sei não, mas eu acho que vai depender Por exemplo, uma coisa que é perigosa pra nós A seleção dos Estados Unidos Pra gente que presta serviço pro exterior Se o Trump ganhar Eu não sei não, mano, se ele vai manter Se ele não vai ferrar com a gente Não vai proibir o trabalho remoto De lá, né? Então isso é um ponto de risco Brasil, eu acho que não tem nem o que falar Brasil, puta merda Eu não sei, velho Eu não sei se há esperança pro Brasil não, tá? Eu acho que o Brasil acabou, galera Acho que o Brasil não... Nem que o Brasil acabou, o Brasil nem começou O Brasil antes de começar ele já acabou, né? A economia brasileira sempre foi bem ruim Na nossa área aqui de programação A gente teve a exceção ali Que a gente conseguia fazer as paradas Naquela época ali, né? Naquela época que a economia era boa Pelo menos pra nossa área de TI Nos últimos anos a gente tem visto Essa crise grande chegando por aí, né? Mas assim, a gente pode pensar Do mesmo jeito que você tem esse risco, né? Da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos Pra gente prestar serviço pra América Pode piorar E aí a gente pode ser obrigado A trabalhar aqui pro Brasil E aí você não tem mais pra onde fugir Os caras vão querer impor híbrido E impor presencial E aí é decretado o meu fim Da minha carreira na tecnologia Porque eu não trabalho presencial, não Eu paro e foda-se Vou vendendo as coisas E volto pra casa da minha mãe E viro vagabundo E não vou trabalhar mais, não Presencial, híbrido, nunca mais Daí isso eu não quero mais fazer Então esse é o ponto de risco Mas por outro lado O ponto de esperança, né? É, a gente fazer o quê? É, deu pau aqui, velho É complicado as coisas Esse OBS aqui Se fosse bom não era de graça Essa porcaria, né? Então É, o que eu ia falar mesmo? Até esqueci A gente tem a troca aí Do presidente do Banco Central Aí no final do ano E provavelmente os juros do Brasil Vão cair Isso vai ser bom pro curto prazo No longo prazo vai ser ruim Óbvio, porque vai dar inflação O real que já não vale nada Vai passar a valer menos ainda Você tem essa questão, né? Que pode acontecer isso aí Mas pelo menos 2025 Eu acho que seria um ano bom, tá? Você bota um presidente do Banco Central novo O cara corta um monte de taxa de juros O dólar vai subir lá pra lua também, né? Porque isso aí foi uma coisa Que a gente nem imaginava, né? O Paulo Guedes cortou a taxa de juros O dólar subiu Eu falei, caralho, mano O brasileiro não tem o segundo de paz A gente passa a vida acreditando Que é só baixar o juros Que tudo melhora O cara vai lá, baixa o juros E fode a moeda Aí a moeda sobe E a coisa fica mais cara Tem inflação Então é uma merda, velho Esse negócio de economia Aí os caras ficarem mexendo Se você pegasse todos os políticos do Brasil E botasse eles tudo em casa E ficasse pagando salários pra eles Só pra eles não mexerem mais em lei nenhuma, né? Não ficar mudando Vai ser assim, ó Pronto Aí acabou o plano Você ia ter segurança e estabilidade Você ia conseguir ter uma vida legal, né? Agora os caras ficam mexendo Eles mexem de um lado É igual você ter cobertor curto Você cobre a cabeça Descobre o pé Você cobre o pé Descobre a cabeça Então isso aí vai ser uma questão Que talvez, né? Talvez pelo menos 2025 A gente tenha um ano bom Porque meio que não vai dar tempo, né? Pensa, se o Trump não foi eleito Lá nos Estados Unidos Aí você bota esse presidente novo Do Banco Central Baixa a taxa de juros O dólar sobe mais ainda Aí vai ficar até melhor Pra gente prestar serviço pra fora Que aí vai ficar mais barato Ainda lá pra fora, né? O ruim é que tudo vai subir de preço, né? Só que isso demora um pouquinho Pra acontecer, né? O dólar sobe Você ganha em dólar Você hoje tá ganhando Hoje o dólar é 5 reais Daqui a pouco o dólar vai pra 8 Você tá ganhando, sei lá, mano Imagina se você ganha mil dólares Você tá ganhando 5 mil Sobe o dólar pra 8 Você vai ganhar 8 mil Sobe o dólar pra 10 Você vai ganhar 10 mil Então seu salário vai acompanhando o dólar, né? E a mão de obra brasileira Vai ficando cada vez mais atraente Lá pra fora Mas imagina o outro cenário O Trump ganha Proíbe contratação de brasileiro aqui Porque ele tem esse perfil Mais protecionista E as empresas lá fora Estão demitindo gente lá Pra contratar gente daqui E aí você não pode mais Prestar serviço pra fora Os caras baixam a taxa de juros Beleza Você começa a trabalhar Você tem inflação alta Não consegue comprar mais nada E tem que trabalhar presencial Porque fechou o curralzinho, né? Você não pode mais fugir Trabalhar pra fora Pra ter trabalho remoto E aí os caras donos de empresa Que vão querer forçar Todo mundo a voltar pro escritório, né? Aí a gasolina sobe 10 real litro Você não tem mais como ir de carro Você vai ficar indo de ônibus lá Então realmente a gente não sabe Esse é o problema do futuro Por isso que eu tenho muita dificuldade Com guardar dinheiro Porque essas coisas Eu não sei o que vai acontecer amanhã E eu não confio Em quem tá aí no sistema, tá ligado? Não é nem só as pessoas Não, o próprio sistema Parece que ele é feito pra falhar, né? Então a gente tem um dinheiro aí Que o cara vai lá Abaixa o juro Pronto, não vale mais nada Aquela bosta Os caras Vocês viram o negócio da Drex aí, né? Já começa esse papinho Ai que absurdo As pessoas tão gastando dinheiro com aposta Vamos proibir de gastar com aposta? Aí daqui a pouco Que absurdo O cara tem carro Fica poluindo a terra Vamos proibir o cara De gastar com carro? Ah, aluguel é burrice O cara fica lá pagando aluguel E fica pobre Vamos proibir o cara De pagar aluguel? No Drex Você tem todos esses riscos, né? Que é essa moeda digital aí do real Que é pra controlar mais ainda você Vai chegar um ponto Que vai valer a pena trabalhar Mas não, velho O negócio vai ser Viver aí na praia Tomando água de coco Pegando os auxílios do governo Tendo uma vida pobre, né? Mas pelo menos Que você não tem que trabalhar, tá ligado? Então não sei, mano Eu realmente não tô Eu não tô muito otimista não, velho Eu acho que em 2025 A coisa vai ficar ruim Talvez a gente tenha esse suspiro, né? Se o Trump não ganhar Ou se ele ganhar E não proibir a contratação de brasileiros Alguma coisa assim E você tiver essa queda nos juros aí Pelo menos o dólar vai subir Vai ter inflação Mas a gente pode prestar serviço pra fora E aí beleza Porque a gente vai ficar cada vez mais atraente, né? Pro mercado internacional Essa é a esperança que eu tenho Agora de outras coisas Fora isso Eu acho que só vai piorar Agora com essa bosta Dessa Amazon aí Voltando pra escritório Vai começar um monte de gente Querendo imitar isso aí também É claro Isso não vai dar certo, né? O bom é isso Mas vai demorar Os caras voltam 1º de janeiro Até se perceber que tá dando merda Vai ser lá pro final do ano que vem, né? E aí imagina o estrago Que isso não vai fazer Quanta gente não vai ser obrigada Voltar pro escritório Quanto petróleo queimado Quanta poluição, né? Quanta vida deixando de ser vivida Pra ficar indo pra aquela bosta lá Daqueles escritórios de merda Tá ligado? Vai se fuder Vai tomar no cu, mano Eu não tô otimista não Mas pode ser, né? O bom de você esperar sempre o pior É que às vezes o pior não acontece E você fica feliz Se você é muito otimista Às vezes uma coisa mais ou menos acontece E você já fica triste, né? Então, mano Vamos ter esperança, né? Porque na vida a gente não tem certeza de nada não, velho Eu tenho esperança Apesar de ter falado tudo isso aqui Eu ainda acho que pode ser melhor Porque mesmo que a coisa não for ruim Ela for só mais ou menos Eu ainda fico feliz Eu mesmo achei que o dólar ia estar hoje Uns 20 reais já Tá só 5,50 Tá bom, mano Eu tô felizão, velho Então, às vezes é bom, né? Quando você A expectativa é a mãe da merda Porque se você fica esperando uma coisa muito boa Depois acontece só uma coisa boa Você fica triste Agora, se você espera que vai ser uma catástrofe E só acontece uma coisa ruim Você fica feliz Porque foi melhor do que você tava esperando, tá ligado? Agora, independente do cenário, né? Você ser um product owner aí É uma coisa que vai te dar Muita Muita visibilidade no mercado, né? É uma habilidade bem valorizada, né? Que você tem aí No mercado de trabalho, né? Principalmente na nossa área de tecnologia Lembre-se O P.O. é o cara que manda no Dev, né? E pra você ser um product owner clássica grossa Temos aqui a mentoria do Marcelo Neves, tá ligado? O Marcelo Neves é um profissional aí Casca grossa no mercado Tá na área desde 2001, velho Dominando essa arte aí De ser um líder de projeto Você vai aprender a tocar um projeto Passar demanda pros Dev, né? Você é o cara que tá em cima do Dev, tá ligado? Assim, com todo respeito Você tá acima, não em cima Se falar que tá em cima Aí fica meio esquisito Mas você é o cara que vai definir O que vai ser feito, né? É uma habilidade útil Até pra você empreender Você desenhar o seu próprio sistema, né? Então corre lá, mano Venha ser aluno aí Da mentoria PPL E alcançar aí E atingir o seu lugar ao sol, né? Porque esse lugar ao sol É aquilo que você merece, mano É isso aí, galera Vou deixar você com um videozinho aqui, ó Eu nem sei que vídeo eu dei Vou deixar Ó, tempo de crise Você que tá vendo o teu card Vai ver aqui embaixo, ó Melhor coisa que você tem a fazer É desapegar Ter desapego Então minimalismo Essencialismo Deitar inerte Tudo isso é coisa muito boa, mano Ou você simplesmente ser um brasileiro, né? Muita gente critica o brasileiro Porque o brasileiro Ele é um cara, assim Que ele tá na merda E tá feliz, não tá? O brasileiro ele é estoico, cara Por natureza, né? Então Aqui nesse canal nosso Nós temos aqui A filosofia de vida do tranquilismo, né? Mandando um abraço aí Para Alarmes Veri Suri Nos patrocinando aí Com o Edsense Muito obrigado Tô precisando Vou precisar ainda mais no futuro Nessa playlist aqui Você vai encontrar essas ferramentas, mano Pra você ter uma vida mais legal Olha essa época Eu tava lá felizão, mano Na perifa Lá dentro do meu Fusca, tá ligado? Gravando uns vídeos Com a minha camiseta aqui, ó Mais desbotada Do que sei lá o que Nessa época aqui Eu era muito minimalista Sabe o que eu fazia? Eu não lavava a roupa, velho Eu tirava a roupa Eu tinha duas camisetas Dois shorts Duas cuecas Eu tirava a roupa Pendurava no varal no sol, né? E aí Punha outra roupa ali Tirava Meu varal Era o Meu guarda-roupa era o varal Eu ia lá Tirava a roupa que tava no varal Vestia Tirava a que eu tava, né? Punha no varal E pegava a outra Porque assim não precisava lavar, velho O próprio sol Ele Ele deixava a roupa limpinha, tá ligado? Claro, né? Em dia de sol Dia de chuva E aí não tinha como fazer Só que o problema é que a roupa É ficando assim, ó Essas manchas que você vê aqui, ó Era de suor, cara Mas essa filosofia é perfeita Para um momento de economia ruim Um momento que você tem pouca grana Você consegue ficar feliz Que nem eu, eu pareço triste aí, ó Eu tô feliz, mano Tô até cantando, ó Tá ligado? Eu tô dando uma cantadinha, mano Eu tava cantando ali, cara De tão alegre que eu tava, velho Então aí, olha o sorriso, mano Olha o sorriso O cara não trabalhava Morava na casa da sogra Ficava lá tranquilo Eita Seja você também, tranquilão Clica na playlist que tá aqui embaixo Tá ligado?